A Vila Velha que você quer também depende de você. Mais motivos pra sorrir. Mais liberdade pra viver. Mais segurança pra sonhar. Para que Vila Velha fique cada vez melhor e mais bonita, pague seu IPTU em cota única com desconto de 8% até o dia 10 de abril. Prefeitura de Vila Velha. A cidade que você quer também depende de você.